E aí, belezinha? E aí, gente, como é que vocês estão? É, maluco, hoje é dia, é dia, finalmente chegou e a gente vai fazer o possível pra tentar, né, fazer justiça, mas hoje nós vamos falar de paladinos. Primeiro, algumas coisinhas antes da gente começar, eu dei uma olhada forte nos comentários e troquei uma ideia com uma amiga minha, Medir, vocês conhecem muito bem ela, onde nós conversamos sobre o Druidas, suas novas formas animais, suas antigas e algumas conclusões. E depois de tudo isso, eu realmente comecei a titubear, assim, sobre, tipo, se isso tava realmente indo pra um caminho mais legal. Eu confesso que na ideia, na ideia core em si, eu ainda prefiro a do One Day Day, mas é muito difícil tu argumentar quando a tua outra forma selvagem te deixava virtualmente imortal. Eu e a Medir estamos jogando uma campanha chamada Rollo Dado, que ela existe aí há quase 10 anos e ela tá jogando com uma druida de nível 20. E é extremamente importante que ela tenha esse HP a mais, que ela tenha essa gordurinha extra, pra quando ela tomar uma porrada mid-combate colado com alguém, ela resista uma porrada. E infelizmente, como eles fizeram esse druida, que agora ele parece ser um pouco mais melee na sua forma selvagem, já que todos os animals têm ataques, esses Beastial Strikes, e por mais que eles sejam spell ataques, eles ainda são colados, a única diferença é o do céu que voa, que ele tem o flyby. É um pouco difícil ver a forma sendo melhor quando você não tem esse HP extra. Quando você chega lá, e aí se você morreu, você morreu na forma animal e GG. Só que você ainda é um caster, né cara? Eu vi muita gente falando também, pô, o máximo que tu pode ter de AC é 15, porque né, você vai poder ter a sua AC mais seu modificador de sabedoria. Então se você tem 20 de sabedoria, você tem a AC de no máximo 15. No entanto, eles falaram que agora, após nível 20, que é muito, muito, muito depois, a gente já falou sobre isso, como isso deveria ser antes, você pode ter até 30 de atributo, o que botaria a sua AC em 20, o que é uma puta AC. E não só isso, quando você se transforma em Animal of the Land, se você conseguir esse 30 em sabedoria, você também tem 30 em força e 30 em destreza. Então você vai ser, tipo, o personagem com o atributo mais inflado do jogo. Mas ainda assim... Então foi foda. Foi foda, sim. Em conceito eu gosto, em ideia, em utilidade, eu acho que falhou. Eu realmente acho que falhou. E o que eu tenho dito desde que eu comecei a fazer esses programas, desde D5, é muito mais sobre utilidade. Então quando você perde sabor e perde utilidade, eu entendo a frustração. Vamos ver, eles vão revisitar o Druida, como eles disseram que vão revisitar todo o resto dos Experts. E é pra isso que o feedback tá aí, pra ver se a gente consegue, de repente, trazer uma situação um pouquinho melhor pra classe. Porque eu confesso que eu... Agora, nesse momento, eu queria que eles... Só fizessem uma edição nova. Se soltassem. Não ficassem presos às amarras da IDNest. Tirando isso do caminho, vamos falar sobre os paladinos? Vamos falar sobre os paladinos? Já vou deixar claro, hein? Não tô muito feliz. Não tô muito, muito empolgado pela situação, não. Sinceramente. Tem coisas que são legais, tem coisas que são... Eu fiquei meio assim. Também por causa de uma coisa muito específica que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas vamos lá. Vamos desde o começo. A gente, de novo, vai se guiar pelo paladino do One Day Day, tá? Enquanto a gente vê as diferenças do paladino antigo, né? Onde consta diferenças e tudo mais. Quando a gente viu as primeiras classes Experts, as duas primeiras pelo menos, o que a gente viu que aconteceu pra caralho foi uma reposição de habilidades. Então teve várias habilidades que elas continuaram a mesma, o texto mudou um pouquinho, eles deram uma limpada na escrita e eles mudaram de nível. Às vezes eles pegavam duas, tu ganhava um nível, botava um nível acima, um nível abaixo e preencheu o meio com alguma coisa. Aqui eles estão fazendo meio a meio no Druid, eles mexeram em tudo. Aqui eles estão fazendo meio a meio, eu não sei como vai continuar essa parada. Porque a gente parece que tá desviando bastante da ideia de que a gente precisa realmente manter uma compatibilidade com o Next. Mas vamos que vamos, devagar. Então vamos abrir falando de Lay on Hands e Spellcasting, que são as duas primeiras coisas que você ganha nível 1 como paladino. Antes você ganhava uma parada chamada Divine Sense, junto também a gente já vai falar disso, isso não está aqui mais. Então Divine Sense não está aqui mais, mas nós temos Lay on Hands, Spellcasting, antes era segundo nível, e agora está em primeiro nível. Eu vou lá, galera, segundo círculo. Então o que mudou? Basicamente nada. Spellcasting continua a mesma coisa, né? Você é um conjurador, você é um meio conjurador, né? Você vai até nível 5 e vê se é um conjurador completo. E com Lay on Hands o texto está praticamente a mesma coisa, tirando que antes estava escrito que essa feature, né? Essa habilidade não tinha efeitos em Undeads e Constructos. Então agora, teoricamente, a gente pode dar Lay on Hands naquele nosso amigo Warford, é de nervosíssimo. Eu espero, sinceramente. De novo, sobre a ideia também de ter tirado o Metal do Druida, né? Eu acho isso do caralho, acho massa. Acho que tem que tirar essas besteiras mesmo, que acham que essas coisas só limitam e não dão espaço pra roleplay. Nível 2, Divine Smite. Gente, aqui é onde a gente tem algum tipo de tipo... Algum tipo de tipo roxo, também. Aqui a gente tem uma mudança. Se ela é boa, se ela é ruim, a gente vai ver. Tem umas coisas legais, tem umas coisas... Meio assim. Então vamos que vamos. Deram uma limpada no texto também. Agora você pode dar Divine Smite não só com o Apple, mas também com Unarmed Strike. Já se tinham argumentos fazer que uma melee weapon attack era um Unarmed Strike, tu conseguia, estava dentro da categoria, mas era aquele negócio que acabava variando de mesa pra mesa. Agora eles limparam o texto e está claro. A parte que é o meio ruim da parada, onde eles deixaram a habilidade um pouquinho mais fraca, é que você não pode usá-la mais de uma vez por turno. Turno, pelo menos turno. Além de não poder usar no mesmo turno que você Custom Spell. Então nada de dar Divine Smite e castar Shield of Faith, ou alguma bonus action assim. A parte boa da questão do turno, é que você pode ainda dar Divine Smite em reação no turno do amiguinho, né? Então se você tem um ataque de oportunidade, ou alguma coisa que gera um ataque seu, não está mais em seu turno, já passou, você pode dar Divine Smite ali. A parte ruim é que todos os seus Extra Techs, que poderiam ir Divine Smite, não podem mais ir Divine Smite. E provavelmente o ponto mais alto daqui, é que eles tiraram a limitação, tá? De 5d8 para criaturas que não sejam demônios ou mortos-vivos, e 6d8 para criaturas que sejam demônios ou mortos-vivos. Agora você não tem limitação. Eu conversei um pouco sobre isso com algumas pessoas, e o que eles me falaram foi o seguinte, que agora você pode dar Divine Smite de nono círculo, se você tiver 3 níveis de Paladino, ou 2 níveis de Paladino, e o resto de uma classe Caster completa. Eu não sei porquê, na minha cabeça, você só podia dar Divine Smite com Spell Slot de Paladino, eu não sei onde é que eu li isso, onde é que eu vi isso, eu não sei se eu estou viajando ou não. Mas quando me falaram isso, eu fui ver no Players como estava escrito, e não tinha escrito nada. A gente sabe que, né, nos dias de hoje, não está escrito nada, não significa muito, mas não estava lá. Realmente, você pode adicionar o máximo de 5d8 em cima dos seus 2d8 do Divine Smite, o que significa que o máximo de Spell Slot que vai ter uso aí nesse rolê, é de 5º círculo. Até para mortos-vivos e demônios, 5º círculo, porque você dá um d8 extra naturalmente neles. Então não é como se você estivesse usando 6º círculo para demônios, e 5º círculo para todo o resto. Na teoria, você pode pegar aí seus 2, 3 níveis de Paladino, o resto de Clérigo, por assim dizer, e aí você tem a possibilidade de dar um Divine Smite de 9º círculo, que vai dar aí, sei lá, mais 9d8 de dano em cima dos seus 2d8 normal. E se for um Undead, vai ser 12d8 de dano. 12d8 de dano, um Divine Smite Radiante, se o bicho for vulnerável ainda, vai ser o dobro do dano, né? O que, assim, é incrível, é bonito, é lindo, você pode fazer isso uma vez no turno. E na ideia, parece animal, vai dizer que não. No entanto, um Spell de 9º círculo, vamos dizer, Meteor Shower, em área, causa aí 20d6 de dano de fogo e 20d6 de dano de contusão. E por mais que 12d8 seja muito massa, e se tu critar 24d8 seja mais massa ainda, 40d6 é muito, muito, muito mais alto. Então eu não sei se valeria a pena você usar Spell de 9º círculo pra isso, já que você só tem uma, que é o mais difícil dessa situação toda. Recurso de Spell no D&D é um bagulho que é muito escasso, velho, é muito escasso, é muito difícil você high level ter muitas Spells high level, onde você efetivamente vai usá-las pra fazer muita coisa. Pra ter uma ideia, nessa campanha do Hall of Dade que eu tinha mencionado antes, eu tô jogando com um feiticeiro. Atualmente, eu acho que em combate eu usei uma vez. Se uma vez, talvez não tenha sido nem uma vez na real, agora parando pra pensar. Porque todas as vezes que a gente cai numa situação que pode ser resolvida o ambiente com uma magia tão forte quanto o Chuva de Meteoros, por exemplo, é o que normalmente acontece. Então assim, claro que é estilo de mesa pra estilo de mesa, mas é uma parada que tipo, eu acho que eu nunca parei pra usar em combate numa magia de novo no circo, porque sempre acaba resolvendo um BO gigantesco de cenário, o que é animal, é absurdo, eu gosto pra caralho, a sensação de poder tá lá, pode ficar tranquilo. Então eu acho que eu nunca rolei o desse dano, entendeu? Eu acho que eu só vi esse dano sendo rolado quando em Mar e Sal e Sangue a gente tomou uma chuva de meteoro, que não é um lugar muito legal de citar. Mas é massa quando você é monge, quando você desvia. Eu não tomo nada de dano. O que deve ser extremamente frustrante, mas é isso aí. Entendei quem dizia, nesse ponto faz tudo parte do que tu assinou, da onde a gente tá, dessa parada aí, tá ligado? Então enfim, tô abrindo aqui todas as possibilidades, porque acho que esse é o assunto que mais tem contenção aí no rolê todo. Divine Smite, melhor ou pior? O que vocês acham? Uma vez por turno só? Por mais que agora você possa usar uma spell de novo no circo pra fazer isso, você ainda só pode fazer isso uma vez por turno. Antes de você falar, você tem cinco ataques, vai sair nos teus cinco ataques, Divine Smite, brother. Então você vai dar aí o seu, sei lá, vintão D8 no turno. E agora não mais. E aí? Dá? Não dá? Se você fazer multi-class com druidas, transformar em Animal of the Land e dar um ataque com o bicho, dá pra dar Divine Smite ou não dá pra dar Divine Smite? Vamos seguir então, mas por favor, põe aí nos comentários o que vocês acharam, porque esse eu quero muito saber também. Pro druida, vocês foram altas estrela guia pra mim. Eu vi várias opiniões extremamente divergentes, o que é ótimo. Acho maravilhoso que tenha. É bom que a gente tenha essas opiniões, todo mundo põe pra frente e a gente comece a ir pra um pico incomum assim, onde vai ser legal pra todo mundo. Ou pelo menos quase todo mundo. Então eu quero muito saber o que vocês estão achando de Divine Smite do Paladino e também do Paladino no geral, não é esquisito. Então vamos seguir. Canalizar Divindade no nível 3. E aí a sua subclasse, a sua, o seu juramento. Nesses programas nós estamos falando só da casca, então vamos se focar na casca, o seu Canalizar Divindade. Canalizar Divindade agora pra Paladino não estar na subclasse. Exatamente. Antes de você ganhar o seu Canalizar Divindade pela sua subclasse e da subclasse pra frente você ia ganhando as habilidades que o Canalizar Divindade ia te dando. Justamente por ele ser um juramento a alguma coisa, entendeu? Um juramento a ódio aos demônios. Então o seu Canalizar Divindade ele ia ser contra isso. Ele não podia ser um negócio meio genérico. Como foi em Paladinos passados, tinha um famoso Turn Undead. No Day The Next isso tá diretamente atrelado com o seu juramento, com o qual, uff, você está fazendo a E. E agora não. Agora voltou pra casca. Voltou pra casca do One Day Day. E o que que tu tem? O teu Canalizar Divindade? Divine Sense. Divine Sense. Yes. A sua habilidade nível 1 de antes. E ela não está a mesma. Pra começo de conversa, ela é um Canalizar Divindade agora, né? E o Canalizar Divindade ele está completamente padronizado. Ele é idêntico ao Canalizar Natureza. Começa com dois usos, termina no máximo de quatro, no Short Rest recupera um uso e por aí vai. Infelizmente, o Leon Hands não tá no Canalizar Divindade, né? Ia ser o bicho. Mas não. Foi pro Divine Sense. E o Divine Sense mudou. O tempo e a quantidade mudaram. A quantidade porque agora tá atrelada ao seu Canalizar Divindade, né? Então você vai ter o uso do Canalizar Divindade que vai estar dividido com outras coisas. Eu espero. Ok? Eu espero. E em termos do tempo da parada eles bufaram completamente. Então antes era uma ação com uma ação até o final do seu próximo turno você detectava aí Celestiais, Demônios, Mortos Vivos. E agora não. Agora como uma Bonus Action pelos próximos 10 minutos você detecta essa galera. Você tem menos uso, você invariavelmente acha que vai precisar usar menos porque tá durando 10 minutos afinal de contas e veio só até o final do seu próximo turno. então você não vai ter que ficar ticando o bagulho à medida que você for andando pra frente. Mas é aquela habilidade nível 1 que agora tá nível 3. E não Canalizar Divindade, né? Que acho que vai ser um negócio que vai ser muito importante. Eu não sei. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei. É isso. É isso. Confesso todas as vezes que eu joguei Paladino acho que eu não usei essa habilidade. Esse é o meu input. Mar, continuando. Nível 4, mesma coisa. Você ganha o seu ABS. Vamos chamar de ABS agora só pra ficar bonitaço. E nível 5 você ganha um Extra Attack além de uma feat nova que é o seu Faithful Steed. É isso aí. Você ganha a magia Find Steed que é tipo procurar uma montaria mas pra ti ela tá completamente diferente. Primeiro que ela não conta pro número de Spells que você tem. Além disso, você castela com uma ação e uma vez durante o dia você pode fazer isso sem gastar Spell Slot. Então você consegue puxar tua montaria de graça aí uma vezinha. Mas depois desse uma vezinha aí só depois de um Long Rest. Então, né? Aproveita enquanto o bichinho tá aí. Nível 6 você continua com a mesma coisa que é a sua progressão de subclasse. nível 7 você ganha a Aura of Protection. Antes ela vinha no nível 6 agora ela veio. No nível 7 eles poliram um pouquinho a escrita. Continua sendo um bônus pra salvar guardas no geral igual seu modificador de carisma. No entanto, no texto novo tá escrito que não passa por cover total. Eu acho que a ideia é só pra dizer que tipo assim a aura não vai pro outro lado da parede, entendeu? Então se tu tá do outro lado da parede e o paladino tá colado na parede atrás de ti tu não tá recebendo os benefícios da aura. Mas enfim. Nível 8 você continua a mesma coisa se ainda tem esse abs. Novamente. E nível 9 você ganha uma coisa chamada Abjure Fowl. Eu não faço ideia como traduzir isso. Mas vamos falar sobre o que importa. Primeiro, é um canalizar divindade. Ou seja, nós temos dois usos agora. Podemos usar com o Divine Sense e podemos usar com esse Abjure Fowl. E o que que isso faz? Isso faz que com uma ação mágica um número de criaturas igual teu modificador de criarisma em até ser criarisma modificador de criarisma modificador de carisma em até 60 pés de ti. Ou seja, 12 quadradinhos, hein? É grande pra caralho. E até 60 pés? É enorme, hein? Tem que fazer uma salvaguarda de sabedoria. Se falhar, tá deised e Frightened, tá ligado? Assustado por um minuto ou até tomar dano. E se passar no teste, também tá deised. Mas não tá Frightened, não tá assustado por um minuto ou até tomar dano. Lembrando que é uma quantidade de criaturas igual seu modificador de carisma. Pode ser qualquer uma. Não precisa ser undead, não precisa ser morto-vivo, não precisa... Você pode botar em quem... Até no amiguinho. Tu... Fica com o meio de meio. Vai. Faz o teste. Passou? Tá. Marrocho, o quão útil é isso. O que significa deised e Frightened? Deised, segundo o novo texto, segundo o texto do Andeidê, é o seguinte. Você pode só se mover ou tomar uma ação ou um ou outro. Além disso, você não pode tomar nenhuma bonus action nem reação. Então, se você dá em 5 criaturas isso e as 5 passam, as 5 ainda estão deised. O que libera movimento pra geral sem precisar tomar ataque de oportunidade. Isso é muito bom, velho. Muito bom. É um payoff. Hoje eu tô no coach, né? Hoje eu tô aqui só falando bagulinho. É isso. É uma resposta garantida da tua habilidade. Você não precisa necessariamente acertar ela. Tu sempre vai ter algum valor. E isso é o bicho. Gosto muito. Mas e o outro que você falou ali? E se o cara não passar que ele também... Que ele fica o quê? Ele fica frito? Frightened? Ele fica com medo. Então o que acontece? A criatura tem desvantagem em qualquer tipo de cheque de habilidade que ela for fazer ataques enquanto, né? A origem do medo no caso, você bonitão aí estiver na linha de visão desse bicho. Além disso ele não pode se mexer pra perto de você. Ele não pode ir por pura vontade na sua direção. Ele tem que, né? Circular ou ir embora. É muito bom. Essa condição é muito boa. É um controle de campo muito forte. Então assim é animal. Pena que vem tão tarde assim é um canalizar divindade também. Sinceramente, junto com o Divine Sense eu não sei se tu vai usar o Divine Sense pra alguma coisa. Isso é muito, muito melhor. Então, pontinho. Vitória. Essa habilidade ficou muito massa mesmo. É uma pena que ela só vem nível 9. Nível 9 não é nem tão, tão, tão tarde assim, né? Mas enfim. Seria legal ter coisas úteis assim mais rápido. Nível 10 você vai ganhar um aumento, né? Na sua subclasse. Vai ganhar alguma coisa da sua subclasse. Nível 11 você vai ganhar algo chamado Radiant Strikes. São umas porradas Radiantes. Que é a mesma coisa que a melhora do Divine Smite. Você dá um D8 a mais aí em ataques normais. Nível 12 você ganha seu ABS. E nível 13 aí você ganha a Aura da Coragem que é a mesma coisa que tu pega no nível 10 do Next. Mesma coisa. Essa tá igual. Nível 14 você ganha coisa de subclasse. E nível 15 você ganha algo que é o Restoring Touch. Que antes você tinha um tal de Cleansing Touch. Eu não sei se um foi pra substituir o outro pra ser bem sincero. Eu botei aqui como sim só porque o nome é parecido. Mas as funções elas se diferem bastante. Então o que que o Cleansing Touch fazia no Day the Next? Começando nível 14 você pode usar a sua ação para terminar uma magia que esteja te afetando ou uma criatura que esteja né amigável a você só tocando nela. E você poderia usar isso um número de vezes igual seu modificador de carisma. Então o que que o Restoring Touch faz agora nível 15? Quando você usa seu Leon Hands então tem que ser o seu Leon Hands. Não está num número específico aí modificador de carisma é do seu Leon Hands. Você pode gastar 5 hit points e curar alguma condição negativa do bicho. Marrocho peraí calma a gente não podia fazer isso antes já não antes a gente podia tirar doenças e tirar veneno podendo restaurar múltiplas doenças gastando 5 hit points pra cada uma dessas doenças. Agora você estende isso pras condições do Day the ah paralisado cego sudo essas coisas assim você pode tirar tudo. Nível 16 você ganha seu ABS novamente e nível 17 você ganha o Aura Improvement que pra mim ficou com texto ruim uau ele é basicamente a mesma melhora de auras que você já tinha no Day the Next do Paladino só que aqui no One Day Day tá escrito que a sua aura da proteção estende 30 pés só que o nome da habilidade é expansão de auras e no Day the Next que era só nível 18 isso que é Aura Improvement também é só pro seu Aura of Protection então maus aço devia ser pra todas as auras pelo amor de Deus e aí a gente chega no meu maior problema eu vou até assim vou até deixar aqui do lado pra gente conversar sobre isso porque antes o poder maior tá no nível 20 ficava pela tua subclasse ficava pelo seu juramento isso era no Next essa era a verdade no Next agora aqui eles botaram um poder chamado Divine Conduit o Conduit Divino aquele que é o caminho que o seu Deus escolhe pra guiar o seu poder dos altos celestes pro plano material primário velho você é o Conduit e ele te dá um uso de canalizar a divindade quando tu olha a iniciativa e é recupera um toda vez que tu faz um short rest todos quando tu faz um é igual do druida tá é igual é igual o arco druide é igual canalizar a natureza canalizar a divindade idêntico brother tipo assim ó eu entendo a ideia de querer padronizar a parada eu entendo beleza vai ficar muito mais legal tipo assim se alguém quiser criar uma classe no nível na parada no D&D ficar balanceadinho ela consegue seguir esses parâmetros mas meu Deus por que esses parâmetros são tão insanamente fechados porra igual o do druida igual o do druida então tu quer me dizer que se tiver outro canalizar de outras forças sei lá canalizar acionismo vai ser igual é isso todos os níveis 18 todas as classes assim níveis 18 vão ter o mesmo poder porra velho não o druida não quer ser completo pode não quer ser pela metade ainda o que que isso tem a ver tá ligado cara eu não eu não saquei isso aqui eu não entendi mesmo velho eu fiquei muito frustrado velho eu fiquei muito frustrado como que tipo eles fazem idêntico o bagulho do druida será que não teve nenhuma ideia de pôr um poder nível 18 que fosse fora pra galera sendo que aqui tá uma bagunça porque tem coisas que não foram canalizar a divindade por que o leão e o resto das coisas não estão no canalizar divindade daí fica inconsistente inconsistente com toda a proposta inconsistente com a ideia tá ligado quer botar dentro canalizar a divindade faz tudo mais forte é bem melhor então eu fiquei meio cara o texto é igual é bizarro velho eu achei cara eu achei bizarro eu não gostei eu confesso que eu não gostei eu fiquei bem frustrado eu achei que tipo calma 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 quando eles criaram canalizar natureza canalizar natureza é algo novo então a ideia dele funcionar diferente faz sentido dele funcionar pelas suas próprias ideias pelo seu próprio parâmetro já que ele não é a mesma coisa que os outros canalizar você está usando o poder de uma forma diferente ele der a funcionar de uma forma diferente o poder do divino e do natural não é igual então eles não tem que repetir como eles funcionam isso é puramente mecânico é puramente mecânico a gente tava falando sobre flavor uma coisa é perder um pouquinho de flavor outra coisa é não ter mas é isso muito obrigado a todos pra participar do meu TED Talk hoje eu vim reclamar nível 19 é o seu ABS e o nível 20 é o seu Epic Boom então tua maior habilidade agora não vai vir do seu juramento no entanto ainda são 4 aumentos de subclasse então essa de nível 20 foi pra bem mais cedo antes você ganhava habilidade do seu juramento nível 3 7 15 e 20 e agora é 3 6 10 e 14 se elas se manterem iguais em poder você vai ganhar muito mais coisa muito mais rápido mas é lógico que elas não vão né e esse é o Paladino chat e aí conclusões roxo velho eu não sei eu sinceramente não acho que isso seja mais perto do Day to the Next pra que o argumento do compatível funcione ainda não me parece ser uma direção nova também só tá dando volta reposicionando várias coisas mantendo umas meio mais ou menos igual assim confesso que depois de ver o Paladino eu tô completamente perdido na ideia eu li o Druid e falei porra agora eu tô sacando li um Paladino que tá no mesmo documento e falei caralho me perdi completamente brother a única coisa que eu consigo ver é essa padronização insanamente forte com essa parada do canalizar divindade e canalizar natureza o que né pode ajudar com as regras e tudo mais mas porra e sinceramente eu já acho que o Next faça isso bem sabe se a gente for falar sobre a questão de uma casca de como criar uma classe pra uma casca o Next já tem um guia que te deixa fazer isso muito bem inclusive não é à toa que as classes do Matthew Mercer são absurdas de animal elas são fortes são mas elas são muito mais massa e elas encaixam dentro da casca da parada elas tem maior compatibilidade do que o One Day Day então tipo eu me perdi na proposta eu me perdi eu não sei eu não sei mais o que eles querem fazer mas com todo o rolê do Drude uma coisa que eu aprendi é a experiência no campo faz mais diferença ainda do que tu imagina que faça então no momento eu só tô tendo as experiências teóricas eu venho aqui leio a parada e dou o meu input pra vocês baseado no que eu joguei antes e tal o que talvez não signifique muita coisa então assim joga joga o One Day Day joga de paladino e me diz se valeu a pena dar aquele Divine Smite não no círculo e se realmente não é só tá dando volta se a gente tá indo pra uma direção nova que ela realmente seja compatível mas eu não vejo muito isso sinceramente então agora é quase eu esperando o input de vocês chat caralho nós nos vemos no próximo programa então boa semana e boas rolagens